Música Aqui no Fátima, aqui ó, frente à lotérica aqui ó, cai uma cobertura aqui ó, sei de onde veio essa cobertura. Tem que voar aí, com esse temporal aí ó, tá no meio da rua daí ó. Sabia que ia cair, cara. Meu Deus, caralho, caralho, que vitania! Nossa, filho! Meu Deus, caralho! Vou pegar água desse carro gente, tá perigoso! Tá muito perigoso, fecha a janela no fogo! Ai, vai ter que fazer isso! Caiu o Pinheiro! Caiu o Pinheiro! Caiu o Pinheiro! Tá em cima do carro! Meu Deus! Porra! Tchau! 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 Tchau!